Programação variada, conteúdo evangélico de verdade, compromisso com a palavra de Deus você encontra na TV CPAD. Um canal cristão online e gratuito, destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda semana. Mulher Cristã Hoje, Aconselhamento Pastoral, Mensagem de Vida, Geração JC, Louvor e Adoração, Mercado de Trabalho, Cantinho da Tia Jô e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD. Há um clique de você. TV CPAD. Há um clique de você. Lição 7. Perdoamos porque fomos perdoados. Que bom que o Senhor nos concede mais uma grata oportunidade para continuarmos complementando o estudo da parábola do credor incompassivo. Saber perdoar, conforme está escrito aí na sua lição, no ponto central, é uma das características indispensáveis na conduta do cristão. O capítulo 18 de Mateus traz os ensinos de Jesus sob a conduta dos seus discípulos como membros da nova comunidade trazida à existência por intermédio do recebimento de sua mensagem à comunidade messiânica. O reino de Deus possui valores essencialmente diferentes daqueles que caracterizam as instituições terrenas e as organizações deste mundo. Lembre-se de que, nesse reino, os humildes são os verdadeiramente grandes. No reino de Deus, o inferior e mais apagado súdito leal a seu rei possui valor infinito. A suprema ofensa na comunidade messiânica é quando os mais fortes e mais dominadores tornam o discipulado dos irmãos mais fracos e mais sensíveis mais difícil. De igual modo, mostrar desprezo pelos irmãos em Cristo é algo inaceitável, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Depois temos a pergunta realizada por Pedro e a parábola propriamente dita. Ao longo da história da igreja, os intérpretes não alegorizaram tanto esta parábola quanto as outras, quanto as demais. Agostinho, contudo, compreendia que as dívidas eram pecados contra a lei e a mulher e os filhos eram a cupidez e as obras respectivamente. Não devemos entrar em tais elucubrações, pois a parábola quer demonstrar o perdão de Deus, a necessidade de que os homens perdoem em função de Deus nos perdoar. Para finalizar, ela adverte a respeito do juízo divino sobre aqueles que se negam terminantemente a perdoar. O comentarista Herbert Luquier destaca que Cristo ensinou que quanto mais formos inocentes naquilo em que admitimos ter errado, mais poder nós teremos para curar tal desvio e mais seremos responsáveis em fazê-lo, Assim tanto o que comete o erro, como o que o sofre, ambos deveriam acabar com a contenda. Parece que Pedro estava pensando a respeito do que Jesus havia dito sobre um irmão que peca contra ti. Mateus 18, 15 A pergunta do apóstolo parece simples, mas traz um pano de fundo eminentemente judaico. Pedro quer saber quantas vezes deve perdoar aquele irmão. Talvez sentiu-se generoso ao sugerir até sete. Pode ser que o significado dos números que encontramos aqui esteja relacionado ao fato de que os discípulos de Jesus têm de ser misericordiosos na medida em que Lameque ameaçou não ter misericórdia, em Gênesis 4, 24, 490 vezes em lugar de sete. Na tradição judaica posterior, a tradição rabínica não exigia que alguém perdoasse mais do que três vezes. A resposta do mestre deve ter perturbado o apóstolo Pedro. Mas lembre-se de que Jesus está utilizando de uma hipérbole, um tipo de figura de linguagem que já fizemos menção na primeira lição deste trimestre. Não devemos entender isso num sentido matemático preciso. A hipérbole caracteriza-se pelo exagero de uma ideia com o objetivo de expressar intensidade. Assim, constitui-se uma figura de linguagem construída através do uso intencional de uma palavra ou expressão exagerada em si mesma, ou pelo uso de um termo que é exagerado em relação ao próprio contexto. Jesus ensina a perdoar quantas vezes forem necessárias, mas que isso também deve ser feito de coração, com sinceridade. Devemos perdoar com liberalidade e com sinceridade, repito. Os servos de um rei eram oficiais de alta posição a serviço do imperador. Alguns deles muitas vezes, em determinadas condições, podiam tomar grandes quantias de dinheiro emprestadas do próprio tesouro imperial. Nesta parábola, a quantia mencionada por Jesus é, mais uma vez, deliberadamente dada com exagero. É uma hipérbole que visa tornar mais vívido o contraste com o segundo débito, sem dinheiros. É difícil achar um equivalente no sistema monetário moderno, mas o comentário Bicom compara um talento com cerca de 10 milhões de dólares americanos. Trata-se de uma dívida impagável. O que Cristo quer ensinar é a completa falta de esperança de pagarmos o incomensurável débito que geramos por causa de nossos pecados, até que ele fosse perdoado gratuitamente por Deus, por intermédio, é óbvio, da morte de Cristo na cruz do Calvário. Agora, o Senhor passa para outro personagem. Ele tem uma dívida de 100 dinheiros para com aquele cuja dívida era impagável. Sem denários, trata-se de uma moeda romana. Mais uma vez, o comentário Bicom faz uma atualização e o atualiza para 20 dólares americanos. Uma soma insignificante comparada àquela que o oficial da corte devia ao rei. Contudo, aquele que teve sua dívida perdoada agora resolve ser absolutamente incompreensivo. Recusa-se a dar um prazo e ainda mandou que o seu servo fosse lançado na prisão. Os demais servos, ao sentirem-se revoltados pela atitude injusta do credor incompreensivo, levam o assunto até o conhecimento do rei. O credor acaba recebendo o castigo que merece. Jesus termina com a advertência de que Deus fará o mesmo quando não perdoarmos cada um de nossos irmãos que nos ofendem. Em Cristo, Deus já pagou as nossas dívidas. Glórias a Deus por isso. A palavra de Deus deixa claro que o salário do pecado é a morte. Está escrito na palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Do mesmo modo, ela ensina que todos nós somos pecadores. Romanos 3, 23 diz, Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É bom lembrarmos que até mesmo nós, os que servimos a Cristo, outrora éramos mortos em delitos e pecados. Mas em Efésios 2, 1 está escrito, E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O comentarista Mátio Henrique, no comentário de Romanos 6, 23, ele já destaca que a morte convém a um pecador quando ele peca, assim como o salário convém a um trabalhador que fez o seu trabalho. Ele destaca ainda que a morte é o salário para o menor pecado, assim o pecado é aqui representado como o trabalho pelo qual o salário é pago, ou como o patrão por quem o salário é pago. Todos os que são servos do pecado e realizam o trabalho do pecado, devem esperar receber esse pagamento. E é justamente por causa de nossos delitos e pecados que contraímos uma dívida impagável. Assim como aquele servo que devia 10 mil talentos, nós não podíamos pagar nossa dívida para com Deus. Essa dívida exigia um sacrifício de sangue, pois sem derramamento de sangue não haveria a menor possibilidade de remissão de pecados. Diz a palavra de Deus, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Foi isso que o escritor aos hebreus disse no capítulo 9, versículo 22 da sua epístola. O comentarista Rendal destaca que derramamento de sangue simbolizava de fato não a morte física, e sim o martírio espiritual, devido exatamente à rendição de uma vontade viva a Deus em obediência perfeita até a morte. A única forma de pagarmos nossa dívida seria com derramamento de sangue, e isso exigiria a nossa própria vida. Portanto, nossa dívida para com Deus é impagável. Próprio Deus, que é nosso credor eterno, providenciou uma forma de pagar as nossas dívidas. Aleluia! Ele enviou seu Filho na plenitude dos tempos. Diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei. Ele deu seu Filho. Agora, todo aquele que crê no unigênito Filho de Deus não perece, não morre, ou seja, não precisa pagar essa dívida. Ao morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, Cristo verteu o sangue necessário para a remissão de nossos pecados. Ali na cruz, havendo riscado a cédula que era contra nós, Deus em Cristo pagou as nossas dívidas. Glórias a Deus por isso. Agora, nós estamos livres da condenação do pecado. Podemos dizer, aleluia, glória a Deus, porque em Cristo, ou porque Deus em Cristo, pagou as nossas dívidas. A Bíblia nos ensina que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 31. Já no versículo seguinte, Paulo explica que em Cristo Jesus, o Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Ah, caro professor, a misericórdia é uma marca do ensino e do ministério do Senhor Jesus. E, portanto, nós somos livres da condenação pela livre misericórdia de Deus. Uma vez perdoados, agora temos condições de perdoar, temos o dever de perdoar. Em Mateus 5, versículo 7, a misericórdia no sermão da montanha é um dos pré-requisitos dos discípulos do reino. Se a misericórdia é uma marca do ministério de Cristo, deve ser uma marca de nós, que somos seus seguidores, uma marca em sua vida, professor, na vida de seus alunos. não podemos endurecer o coração para com aqueles que nos devem, uma vez que Jesus jamais fez isso. Precisamos, sim, tomar cuidado, pois junto com a ênfase na misericórdia, encontraremos a ênfase no juízo. A Bíblia diz, em Mateus 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O comentarista Tasker destaca que os misericordiosos são aqueles que estão conscientes de ser indignos recipientes da misericórdia de Deus, e que não fosse por essa misericórdia, eles não seriam apenas pecadores, mas pecadores condenados. Assim, consequentemente, esforçam-se para refletir no seu convívio com os outros algo da misericórdia que Deus mostrou para com eles. Em Mateus, capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Um crente que compreende a grandeza do perdão que recebeu, pode sinceramente estender esse perdão aos outros, pelas ofensas que tenham feito. E o outro aspecto desse versículo revela o egoísmo de uma pessoa que procura o perdão de Deus, mas que se recusa a perdoar os outros. O reino de Deus não pode estar presente na vida da igreja quando o mal não é derrotado. A parábola, precedida pela pergunta de Pedro, ressalta a importância do exercício do perdão. Se Deus nos perdoou, sendo nós ainda pecadores, nós não temos motivos nenhum para deixar de perdoar aqueles que nos ofendem. Olha o que a palavra de Deus diz novamente. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romano 5, versículo 8. A misericórdia, portanto, deve ser uma constante na nossa vida cristã. Devemos agir com misericórdia. E isso deve predominar nosso caráter como novas criaturas que somos. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, adverte da seguinte forma, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O comentarista Champlin destaca que os crentes devem perdoar aqueles que os ofendem de modo imediato, abundante, definitivo. Porque esse perdão deve imitar o ato divino. E isso precisa ser feito, pois de outra forma, não podemos esperar que o Senhor nos perdoe. Ele destaca também que aquele que retém o ódio em seu coração está longe de ter endireitado os seus caminhos de Deus, e assim continua levando o seu pecado por outra parte. Aquele que foi verdadeiramente regenerado possui a atitude de perdão, como uma de suas qualidades essenciais. Professor, professora, esta parábola evita qualquer abuso ou presunção da graça que nós recebemos de Deus. A igreja de Cristo, por vezes, quer apresentar um tipo de graça que não precisa ser levada muito a sério. Outro sim, a Bíblia ensina a respeito de uma graça que é transformada. Se você foi transformado por essa graça, você conseguirá perdoar da mesma maneira como foi e é perdoado por Deus em Cristo Jesus. E ao finalizar a sua aula, eu recomendo que você aproveite a oportunidade para promover esse clima de autoavaliação, como está aí na sua apostila, na sua lição, levando todos os seus alunos a refletir sobre a importância de perdoar, pois afinal todos nós de igual forma fomos perdoados. Não se esqueça de complementar a sua lição com o livro do trimestre As Parábolas de Jesus que tratam das verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Seja usado por Deus na sua aula. CPAD A editora da Escola Dominical A Visão A Visão Visão Obrigado.